Comprei algumas espadas de treino e no vídeo de hoje vamos testar todas elas Qual será a diferença entre uma espada real? A gente vai descobrir no vídeo de hoje Temos aqui essas três espadas Cada uma simula uma espada específica Essa daqui é uma espada ao estilo mais medieval Tem um cabo mais longo que você consegue colocar as duas mãos Tem uma bela de uma guarda aqui E uma lâmina bem comprida, cara Até que o peso dela também é pesadinho Todas essas espadas de treinamento são de polímero Que é um material como se fosse um plástico muito, mas muito resistente mesmo E também simula o peso exato de uma espada real Até mesmo o ponto de equilíbrio Que no caso é mais ou menos aqui assim, ó Aí Essa segunda espada também é uma espada ao estilo mais medieval Só que ela é um pouquinho menor O cabo dela encaixa apenas uma mão A guarda dela também é um pouquinho menor Tem um pomo aqui bem bonito O material dela também é polímero E a lâmina dela também é um pouquinho menor E, ó, percebe que nenhuma dessas espadas aqui tem fio A lateral dela é toda ondulada Simula muitos treinamentos Como, por exemplo, o manuseio da espada O jeito que você tem que cortar O jeito que você tem que bater Até treinamentos entre duas pessoas Que ficam batendo aqui Aí, por exemplo, se bate no corpo Isso daqui não vai cortar Com certeza vai machucar Mas não vai cortar E a terceira espada É essa daqui que simula uma katana Uma espada japonesa O cabo dela é bem bonito Tem uma simulação como se fosse aquelas tiras aqui Bem decoradas Mas, na verdade, tudo isso daqui é plástico É bem bonito Encaixa as duas mãos Tem também uma guarda aqui Tudo de polímero O mesmo material das outras E um cabo bem alongado Também sem corte Mas, cara, isso daqui é como se fosse um porrete, mano Um bastão de beisebol Quando a gente der uma porrada nas coisas, mano O estrago vai ser feio A gente vai testar tudo isso aqui no vídeo de hoje Apesar de serem espadas de treinamento Todas essas espadas aqui custaram uma média de 500 reais cada uma E eu comprei todas elas no site da Croster Que é uma loja especializada em todo esse tipo de materiais Como espadas, facas, canivetes Todas essas coisas Tem muita coisa bacana Inclusive, eu negociei com eles até um cupom desconto Pra caso alguém se interesse em alguma coisa do site É só utilizar esse cupom desconto O link do site tá aqui na descrição do vídeo Vamos começar então os testes Primeiro vai ser com essa espada aqui A espada medieval menor um pouco E a gente separou três desafios pra cada arma O primeiro deles vai ser uma garrafa de água Depois uma lata de refrigerante E por último, um melão Primeiro teste, então, na garrafa d'água Tá tudo no esquema, mano Vocês vão ver que essa arma aqui não tem nenhum tipo de corte Mas ela dá uma cacetada como se fosse um bastão 3, 2, 1 Nossa Senhora Dá uma olhada nisso daqui, mano A garrafa simplesmente se deformou totalmente A tampa voou de tanta pressão que fez interna E ó, como eu falei Não chegou a rasgar a garrafa Mas foi uma pressão tão grande Que amassou ela por completo Olha aqui toda a deformação no corpo da garrafa E é isso Negócio bruto demais Vocês vão ver agora o que vai acontecer com a latinha Segundo teste Tá na posição Mais uma cacetada com esse negócio aqui 3, 2, 1 Nossa Tomei um banho Que isso, mano Na moral, é bruto demais E eu nem senti o golpe Foi uma cacetada tão simples Foi uma porrada Eu acho que eu acertei em cheio A gente vai conferir depois Solta o replay aí Vê se eu acertei em cheio E dá uma olhada no estado agora Que ficou a latinha Maluco do céu Vem ver isso aqui Olha Fez tanta pressão Que a boca aqui da latinha Rasgou completamente Estourou E olha aqui o formato que a latinha ficou Exatamente na espessura aqui da lâmina Olha Encaixa certinho Foi um golpe totalmente em cheio, mano Eu falei pra vocês Essa arminha aqui Ela não é de brincadeira, mano É realmente muito poderosa Terceiro teste tá na mão Esse melãozão agora, mano Vai desintegrar Vocês vão ver, cara 3, 2, 1 Nossa senhora Caramba, mano As sementes do melão espalhou Por tudo quanto é lugar Vai criar uma plantação de melão aqui Olha isso Desintegrou, cara E vou falar pra vocês Eu tô bom na mira, hein, mano Acertando em cheio Os três objetos A primeira espada medieval Teve um desempenho Simplesmente impecável Vamos testar agora essa segunda arma Também de treinamento A katana E o primeiro teste dela Assim como na outra Vai ser a tal da garrafa d'água 3, 2, 1 Caramba, mano Que cacetada Quando você dá um golpe Com uma arma dessa daqui Ela tem a mesma pressão Do que se você estivesse dando uma porrada Com um bastão de beisebol É o mesmo movimento O mesmo impacto É um negócio muito forte E como isso aqui não tem um fio cortante Nem nada A resistência é muito grande Por isso que parece demais O impacto de um bastão de beisebol Cara, é muito da hora, mano E mais uma vez A garrafa foi, mano Esmigalhada aqui Não chegou a cortar ela Essa garrafa, inclusive É de água com gás Então o plástico dela É muito mais resistente E a pressão foi suficiente Para conseguir estourar de novo A tampinha Amassou bastante aqui Mas não chegou a rasgar Coca-Cola agora 3, 2, 1 Mano do céu Eu não gosto de fazer vídeo Com Coca-Cola Que resultado sempre é esse Dessa vez a latinha Estourou Explodiu, mano Por completo Da outra vez Tinha saído só essa tampinha aqui E amassado Dessa vez A latinha, mano Simplesmente, ó Arregaçou completamente Ela abriu, mano Ela abriu inteira E deu pra ver Porque na outra A Coca subiu E depois ela caiu Depois de um tempo ainda Nessa aqui ela já espalhou na hora É, eu acho que quando cortou Ela já virou assim Estourou todo o resto Tanto que dessa vez Isso que você falou Jogou tudo para as laterais A Coca A gente tomou um banho Terceiro teste da nossa Katana Então Vai ser novamente O melão Vamos ver a diferença Que vai dar no golpe, né A gente já conseguiu perceber Uma bela diferença Das duas armas Em relação à latinha de Coca Vamos ver se também tem Aqui com o melão 3, 2, 1 É, maluco Esses negócios Não estão para brincadeira, não Olha isso daqui Dá para a gente perceber Exatamente Onde que pegou Que está tudo melado aqui Foi bem nessa parte Nessa região aqui E eu acertei em cheio Porque tem pedaço de melão Totalmente homogêneo Todos os pedaços Os cortes aqui Estão praticamente A mesma coisa Um teco aqui Um teco aqui Um teco ali Mano Regaçamos o melão Vamos agora Para a nossa terceira espada E essa aqui Também segue uma linha medieval Só que diferente da primeira É uma espada muito mais longa Muito mais pesada E com certeza vai ter uma boa diferença No resultado dos golpes Porque por ela ser mais pesada A gente consegue ter uma alavanca Aqui também E o próprio peso dela Torna o golpe mais poderoso Então vamos ver A diferença que vai ter No desempenho dela Em relação às outras 3, 2, 1 Mano Eu senti diferença E foi grande ainda a diferença Eu não sei exatamente Em que parte da espada Eu peguei Talvez foi aqui no meio Eu tentei mais ou menos Mirar nessa região Mas eu senti que o golpe Dessa vez foi muito mais forte E eu acho que fez Alguma coisa diferente Nossa Olha aqui ó Dessa vez a pressão Foi muito maior Como eu falei A espada Ela é mais forte Regaçou também Bem nessa metade Onde a espada pegou Voou a tampa mais uma vez Assim como as outras Só que dessa vez Fez uma pressão tão grande Internamente aqui Que rachou essa base Da garrafa Que é uma das partes Mais rígidas dela Tem um material aqui Mais espesso E consequentemente É mais resistente Mas não foi párea Para a nossa espada De treinamento medieval Mais longa E de mão dupla É moleque Esse negocinho aí Tá brabo Vamos ver agora Com a Coca-Cola Tá aqui cara Mano ó Te aconselho dessa vez Ficar bem mais longe aí Tá vamos andar Até eu Até eu vou ficar meio assim ó 3, 2, 1 Nossa senhora Mano dá pra escutar Esse barulhinho que faz Parece um barulho oco né Um negócio que Sei lá Faz uma pressão interna E sei lá o que acontece Olha o que aconteceu agora Mano A base da garrafa Ela tá praticamente intacta E só com amassadinha aqui O que eu acredito Que deve ter acontecido É que quando a lâmina Da espada bateu aqui Cortou essa primeira partezinha E aí fez uma pressão Tão grande internamente Com o líquido também Que ele estourou pra cima Rasgou toda essa parte de cima Inclusive aqui ó Arrancou até essa tampa mano De tão forte que foi a pressão E rasgou tudo isso Puxou aqui esse resto Então a base dela Ficou aqui intacta Mas todo o resto de cima Explodiu pra cima É muito legal de analisar O resultado que dá né Disso daqui Na Coca-Cola Porque tanto a porrada Quanto o líquido interno Que já tem bastante pressão Por ter gás né Então dá um resultado Bem interessante Que eu acho que vale muito O teu like aí Mas calma que ainda temos A finaleira O melão 3, 2, 1 Nossa Pressão minha Você deu até uma rodada Mano foi Eu fiz tanta força Que quando eu dei uma porrada Aqui o negócio Foi junto assim Mas eu não entendi direito Dessa vez Onde foi que eu peguei Do melão Não sei se eu peguei Muito no meio dele Mais pra baixo Mais pra cima Mas o importante É que o resultado Mano foi esse Mais uma destruição Completa Rebentou o melão E despedaçou ele Completamente Bom Agora com vocês Aqui nos comentários Qual dessas de treinamento Vocês mais curtiram A primeira A segunda Ou a terceira Comenta aí Muito obrigado por assistir o vídeo Se inscreve aqui no canal Tamo junto A gente se vê no próximo Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau